E aí, galera do GSDX, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa, professor Ivair Alves. Tudo bem com vocês? E aí, fizeram atividade, os mapas mentais, foi fácil? Eu imagino que tenha sido e espero que também vocês tenham criado uma atmosfera de solidariedade, de cooperação, porque tratava-se de um trabalho em grupo. Olá, professores mediadores, professoras mediadoras, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Bom, nós estamos falando sobre o poema, começamos a nossa aula e a gente precisa, de fato, reconhecer o sentido de uma palavra. É algo que nós precisamos observar bem também qual é o tema e a finalidade desse texto. Quando nós falamos no sentido de uma palavra, nós vamos, de modo especial, trabalhar no poema, poesia. E quais são as diferenças entre um poema e uma poesia? Então, entender o significado de uma palavra é porque, na poesia, nós vamos perceber uma total subjetividade do autor, do poeta, quando ele quer expressar os seus sentimentos. Então, muitas vezes, nós iremos observar palavras no sentido figurado. Nós vamos perceber figuras de linguagem, linguagens presentes nesses textos, em que nos dará a possibilidade de interpretação e entender e imaginar o que esse cara quis dizer a partir desse verso. O que ele gostaria de transbordar enquanto sentimentos. Então, essa perspectiva, quando nós fazemos a leitura de um poema, que nós precisamos observar. Qual é o sentido, qual é a expressão interior, bem subjetiva, emotiva, que o autor, que o poeta quis nos apresentar. Ontem eu falei de forma bem rápida, porque vocês precisam se apropriar. Quando nós falamos de poema, e claro, falei de forma rápida, porque a intenção é que vocês fizessem essa pesquisa, que vocês aprofundassem a partir do material anexo, entender o texto, entender esse gênero textual, as suas características e demais peculiaridades. Então, o poema é uma forma específica de expressão literária, escrita em verso. É uma composição que segue uma estrutura em um formato particular, ou seja, seja em termos de métrica, rima, estrofes ou outros elementos formais. Inclusive a linguagem, há uma linguagem figurada, há o uso das figuras de linguagem, as antíteses, a hipérbole e assim por diante. A poesia, portanto, no seu termo, é um conceito mais amplo e abstrato na linguagem dos gregos antigos. A poesia queria dizer criação. Atualmente, em literatura, poesia é o quê? É a beleza concentrada que pode ser localizada em alguma coisa, em uma paisagem, em uma pintura, em uma melodia, em um determinado texto. E o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sentes. Fernando Pessoa. Por que o poeta é um fingidor? Então, quando nós falamos em poema, esse gênero literário, nós temos um poema lírico, ele era acompanhado ao som da líria, um instrumento musical. Por isso que nós percebemos nesses poemas, as rimas, nós vamos perceber que é isso que gera o quê? Uma musicalidade. Quando nós falamos do poema épico, nós podemos recordar das epopeias. Contar através desse poema, e aí é um poema bem mais extenso, porque ele traz a perspectiva de narrar um grande feito de um herói. Então, os Lusíadas, por exemplo, Luís de Camões, ele conta, por exemplo, o povo, o ato heróico de quando os portugueses, nas grandes navegações, descobriram as novas terras. Nós vamos perceber também nesses poemas, a presença de mitos, da mitologia. É algo também que a gente precisa entender, um poema lírico, ele é mais curto, são menos versos, menos estrofes. Quando nós falamos de um poema épico, nós vamos perceber aí cerca de 9 mil, 10 mil versos na composição dessa obra. Temos também o poema dramático, que ele pode ser apresentado através da encenação. Beleza? Então, a estrutura do poema são essas, versos e estrofes. Então, sempre a gente vai perceber que, diferentemente de um texto em prosa, professor, o que é um texto em prosa? Um texto prosaico? Ele é constituído de forma linear, ele é construído através de orações, períodos, parágrafos. Então, nós que já estudamos o artigo de opinião, é um texto prosaico. Quando nós estudamos um texto narrativo, seja ele um conto, um poema, seja uma crônica, nós vamos perceber que se trata de um texto em prosa. Por quê? Ele é constituído por orações, períodos e parágrafos. Há uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Isso serve também para um texto dissertativo, argumentativo, que é aquele em que, ao final do ensino médio, é cobrado e exigido pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em que vocês precisam criar a sua tese, a sua dissertação. São textos prosaicos. Quando nós falamos em versos e estrofes, nós vamos entender que o poema apresenta uma estrutura diferente. Temos também as rimas, são as coincidências, as semelhanças sonoras, chão que rima com o coração e assim por diante. São essas coincidências sonoras e eles podem estar sendo rimas internas, dentro, no meio do verso, ou as rimas externas. Normalmente, nós vamos observar, especialmente as rimas externas, como eu apresentei ontem e que vou reforçar hoje. Essa métrica, nós vamos perceber que há um número de sílabas poéticas que vai colaborar para essa musicalidade. Além das rimas, essa métrica forma o poema, de tal modo que a gente possa percebê-lo enquanto estrutura. a um poeta do Olavo Bilac. Nós vamos estudar agora, com muito carinho e com paciência, porque eu vou reforçar aquilo que eu falei ontem, de forma bem rápida e sucinta, e que vocês estudaram e espero que tenham entendido, né? Através da sua pesquisa. Quando nós falamos de soneto, é uma estrutura literária de forma fixa, composta por 14, tem as duas versões, tá? Pode ser Q, U, A, tá? Ambas são corretas. 14, dos quais, dois são quartetos, que é um conjunto de quatro versos, e dois tercetos, que é um conjunto de três versos. Foi, provavelmente, criado pelo poeta e humanista italiano, Francesco Petrarca. Olha só, em 1304 aí, é o início de tudo isso. Então, aqui nós temos o poema do Olavo Bilac, que é um poeta, e a gente precisa entender qual que é o tema. Então, olha, longe do estéreo turbilhão da rua, longe do turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego, no claustro isolado, né? Na paciência e no sossego, trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Ou seja, é árduo o trabalho de escrever. Olha, ele está escrevendo, é uma composição. Então, longe do barulho da rua, Beneditino escreve. E ele tem paciência, ele está no sossego, mas é trabalhoso, ele teima, ele lima, ele sofre, ele sua o ato de escrever o poema. Mas, que na força se disfarce o emprego, do esforço a trama, viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito a grade, sem lembrar os andames de um edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Eu trouxe esse poema aqui do Olavo Bilac, por quê? A temática dele é sobre a escrita. É um poema metalinguístico, porque ele trata da própria escrita, da própria composição de um poema. Isso por quê? O Olavo Bilac faz parte lá do parnasianismo. E nesse movimento do parnasianismo, uma das características do movimento era justamente prezar pela forma. O que era importante era essa estrutura aqui, o soneto de forma fixa, em que a gente pudesse perceber nessa forma fixa, os aspectos aqui, de 14 versos, distribuídos em dois quartetos e dois tercetos. Então aqui, olha, nós temos na primeira estrofe, olha, um, dois, três, quatro versos. Então quando eu falo quarteto, né, é porque se refere a uma estrofe com quatro versos. Só que é de forma fixa esse poema. São dois quartetos e dois tercetos. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então o que é verso? Cada linha aqui é um verso. E esse conjunto de versos nós chamamos estrofe. Aqui nós vamos falar sobre as rimas, olha. Rua, letrinha A, que rima com sua. Aconchego, que rima com sossego. Então aqui nós temos A, B, B, A. Quanto à disposição das rimas, A, B, B, A, são interpoladas. Mas esse poema, né, se a gente, por exemplo, fosse mudando rua e sua, esse verso fosse aqui, e sossego junto com aconchego, então ficaria A, A e B, B. E aqui nós chamamos de emparelhadas, porque as rimas formam pares. E se fosse uma, depois a outra, uma rima e depois a outra, ficaria da seguinte forma, A, B, A, B. E aí nós chamaríamos de alternadas. Então é algo que nós vamos estudar, não se preocupe ainda com isso, são as disposições da rima. Então rua, que rima com sua, aconchego com sossego, nós temos A, B, B, A, e nós chamamos de interpoladas. Então é como nós identificamos como estão dispostas as rimas no poema. Outro fato interessante é aqui, olha, a métrica. Diferentemente da separação de sílabas gramaticais, aqui nós vamos separar, quando eu chamo de sílaba poética, nós vamos separar os sons, os fonemas, né? Então aqui nós separamos e chamamos de escansão. E aí quando nós contarmos tanto nessa estrofe como nessa, nós vamos perceber que há o quê? Dez versos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu conto até a sílaba tônica da última palavra. Então o poema, quanto à métrica, ele, todo o poema, ele é decassílabo, porque ele apresenta dez sílabas poéticas. E aí, para a gente ver aqui na íntegra, né? Olha só, outros poemas, né? Quando a gente apresenta aqui, deixa eu voltar lá rapidão, opa, aqui, olha aqui. Então o que eu quero que vocês observem aqui? Vamos apagar aqui tudo? Apagando. A gente vai observar, então, que quando nós falamos de soneto, o soneto, então, é esse poema de forma fixa, né? Por que de forma fixa, professor? Porque, olha só, ele apresenta duas estrofes com quatro versos cada uma. E aí nós chamamos de dois quartetos. E depois nós temos dois tercetos, que são duas estrofes com três versos cada uma. Um, dois, três. Um, dois, três. Então nós vamos observar que o poema é de forma fixa. Sempre que você for identificar um soneto, ele tem essa estrutura, essa forma, porque é de forma fixa. Dois quartetos e dois tercetos, portanto, nós temos aí o soneto, ok? Há também algumas outras situações que nós podemos observar. O Carlos Drummond de Andrade aqui, nós temos já um poema modernista. Então, os modernistas, eles fogem daquela perspectiva da forma fixa. Então, o movimento modernista, ele traz uma nova perspectiva, né? E aqui, olha, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida, das minhas retinas tão fatigadas, né? Dos olhos já cansados, agoniados. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. E aí eu pergunto para vocês, quais são os vários significados que nós poderemos atribuir quando o poeta fala desse olhar cansado e dessa pedra no caminho? Seria literalmente uma pedra que ele encontrou no caminho ou eu poderia atribuir um significado relacionado à percepção emotiva, né? Do poeta, do eu lírico. O que seria essa pedra? São os problemas? O que causou, né? Essa agonia, né? Deixá-lo de retinas fatigadas porque ele encontrou essa pedra no meio do caminho. Qual seria essa pedra? Qual seria o problema, né? E a intenção expressiva do poema. Aqui nós temos a cora coralina aqui do nosso estado de Goiás. Meu destino. Nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurarei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes, indiferentes. Cruzamos, passavas, com o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca na cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Cora coralina. Então, aqui é possível a gente entender sobre o destino e narra-se uma história desse encontro aqui de um casal que vive aí uma determinada paixão, uma afetividade. Eu trouxe aqui para vocês mais um modelinho aqui dos mapas mentais. E hoje é dia de vocês finalizarem o trabalho de vocês. Eu pedi ontem que vocês fizessem um mapa mental com a parte que já estava dividida aí no seu anexo para que vocês pudessem ilustrar através do mapa mental. E hoje é o dia de apresentar para a sua turma. E vocês irão explicar sobre poesia, sobre as características. Claro que hoje eu reforcei. Se houver alguma dúvida, vocês sanaram. Espero que tenham sanado essa dúvida. Se não, é importante que vocês pesquisem para sanar essa dúvida. E claro, nós retomaremos esse conteúdo. Nós iremos falar ainda nas próximas semanas um pouquinho mais sobre a poesia. Iremos falar sobre esse gênero textual denominado poema. Ok? Cuja estrutura são versos e estrofes. E claro, com algumas outras características, né? Que nós iremos estar falando. Então, agora, professores mediadores, é hora da pausa e os estudantes irão apresentar esse trabalho que eu espero que já tenha sido confeccionado, finalizado e explicar para os colegas a parte ao qual foi dividida no anexo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e o grupo 4. Então, pausa e em 20 minutos nós retomaremos aí. Bom trabalho! Ok, ok. E aí, tudo bem? Fizeram a atividade? Foi legal? Ah, eu tenho certeza que vocês aproveitaram o máximo possível, né? Desta atividade em que vocês foram protagonistas no sentido de estarem explicando e entendendo melhor aí esse conteúdo, beleza? Então, nós vamos finalizar aqui a nossa aula e nos encontraremos a semana que vem e estudando ainda um pouco mais sobre o poema. E em relação aos mapas mentais, vocês poderão, né, fixar aí na sua escola, na parede aí da sua sala, né? Para estar sempre recordando sobre isso, ok? Então, finalizando aqui a nossa aula, gratidão por esse dia maravilhoso, somos nós que damos a cor ao dia, né? E que tudo que for bom encontre um jeito de chegar até você. Então, até mais, um forte abraço e beijo no coração e até a próxima. Partiu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.